Construí minha casa com janelas escancaradas, coberta de flores e árvores no quintal, frutíferas com folhas verdejantes, onde todos os meus sonhos voam pelos ares a buscar todos os meus desejos mais distantes. Não se faz necessário que tenham cortinas, apenas quero que por entre minhas janelas seja recebida pelos ventos e brilhe como o sol um quintal aberto num céu azul estrelado feito aurora boreal. Um quintal de poesias, de festa, de lua, de luz e estrelas, onde não há mais plantação de tristezas, que outrora só plantei melancolia e num instante de luz colho hoje o alívio de todo o sofrimento, de corpo e alma, me curando profundamente por dentro. Hoje, totalmente aberto, colho o amor que sem merecer te ofereci, que reguei em tua boca, em teu corpo brejeiro, em teus olhos úmidos, que entreguei em suas mãos em tão bendita ternura. Bendito hoje esse quintal aberto, que com todo o sofrimento que me deste, só me fez regar e recomeçar, me livrar de suas sombras, dos seus medos de não querer mais conhecer os seus mistérios e segredos. Hoje, quero plantar em meus quintais um amor sem espera, um beijo comprometido, um amor que me agarre pelas pernas, que me faz ficar sempre, que me deixe ser em tua boca, que consinta ficar na tua cama, que me dê prazer, que me desça as minhas coxas, um gozo infinito dentro do olhar, um amor que possa entrar, regar, florir, frutificar, florescer, acender o infinito, coração por inteiro, um quintal aberto e profundo, superfície e fundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto